Boa noite a todos. Nós vamos nos aproximando do encerramento dessa unidade e nossa próxima missão é a abordagem do benefício previdenciário de auxílio-recusão. Ele é um dos benefícios previdenciários devidos aos dependentes dos segurados e atende a um objetivo de proteção à família, aos dependentes do segurado, que por conta do recolhimento prisional deste trabalhador, se vejam privados da renda e, por consequência, da fonte de subsistência desse mesmo grupo familiar. Então, a ideia desse benefício é proporcionar aos dependentes de um segurado recolhido à prisão uma renda, um valor a título de benefício previdenciário substitutivo da renda proporcionada por esse trabalhador no exercício do seu trabalho, já que ele fica impedido do exercício laboral por conta do recolhimento à prisão, a sua participação familiar como provedor restará ilimida pela prisão e, por consequência, a previdência social assume o papel de proteção e, portanto, de cobertura desse grupo familiar em específico dos dependentes previdenciários deste segurado. A gente deve dedicar nossa atenção em primeira análise a alguns requisitos muito peculiares, muito específicos deste benefício previdenciário que destoram, inclusive, da pensão por morte, que é o outro benefício dedicado aos dependentes previdenciários. Primeiro ponto, ao contrário da pensão por morte, que não exige carência, o auxílio-recusão exige, sim, o cumprimento de carência. Para o gozo do benefício de pensão por morte, exige-se a demonstração de que o segurado recolhido à prisão havia promovido 24 recolhimentos, 24 pagamentos de contribuições à previdência social. Então, o pagamento, a concessão de auxílio-recusão é condicionada à demonstração do cumprimento de uma carência de 24 contribuições mensais na forma do artigo 25, inciso 4º da Lei nº 8.213. A rigor, a rigor, esse já é um fator que dificulta bastante o acesso a este benefício previdenciário. Em termos práticos, já é um fator bem limitador. Outro fator limitador relevante, outro fator restritivo bem importante, é o seguinte, tanto o texto constitucional como também a Lei nº 8.213, estipulam que o auxílio-recusão será devido aos dependentes de segurado de baixa renda. Então, não é um benefício previdenciário viabilizado para qualquer dependente de qualquer segurado. Pelo contrário, é um benefício dedicado aos dependentes de um segurado ao qual se possa imputar o rótulo de segurado de baixa renda. Nem a Constituição, nem a lei estipulam um critério objetivo atinente a renda mensal deste segurado. A definição de segurado de baixa renda para efeito de concessão do auxílio-recusão fica a cargo da portaria 3659 do Ministério da Economia da Economia. Essa portaria estabelece um limite matemático, quantitativo, absolutamente objetivo, estabelecendo que considera-se segurado de baixa renda aquele que, no mês de recolhimento a prisão, tem uma renda de até R$ 1.425,56. Esse é o montante atual. Este é o montante que parametriza atualmente a definição de segurado de baixa renda para fingir elegibilidade dos seus dependentes ao gozo do benefício previdenciário em questão. Outra questão importante, outra restrição importante, e essa tem respaldo tanto na lei 8.213, como no decreto 3048, como também nessa própria portaria 3659, de respeito ao regime prisional que viabiliza a concessão desse benefício. A lei não diferencia a prisão civil da prisão por fator criminal, por origem criminal. Então, é possível a concessão de auxílio-recusão, tanto pelo recolhimento prisional na via cível, por exemplo, débito injustificado a prisão de alimentos, como também na esfera penal. E aí também não vai interessar se é prisão preventiva, se é prisão temporária, se é prisão cautelar, se é prisão em cumprimento de pena. O que importa e o que é imprescindível é que o regime de recolhimento à prisão seja o regime fechado. Então, é elegível ao gozo do benefício dependente de um segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, desde que esse segurado recolhido à prisão não esteja recebendo nenhuma remuneração de empresa empregadora, nem esteja em gozo de benefícios previdenciários de aposentadoria, auxílio-doença-pensão ou salário-maternidade. O abono de permanência é muito mais voltado para servidores públicos. Certo? Então, a gente tem aqui reunidos todos os requisitos pertinentes à elegibilidade, à viabilidade de concessão do benefício previdenciário de auxílio-recusão aos dependentes de um segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado. No parágrafo primeiro do artigo 5º da portaria 3659, fica explícito que a aferição da renda mensal bruta para efeito de empadramento do segurado como de baixa renda deve ocorrer pela média dos últimos 12 salários do segurado antes do seu recolhimento à prisão. Então, a gente pode operar ou manobrar matematicamente essa aferição verificando qual seria a sua ou qual é a sua média aritmética dos últimos 12 valores salariais auferidos por esse segurado antes do seu recolhimento prisional. Qual é o valor do auxílio-recusão devido aos dependentes do segurado de baixa renda preso? Bom, com a edição da emenda constitucional 103, ou seja, com a reforma da Previdência, o valor máximo do auxílio-recusão não pode superar um salário mínimo. Se o valor máximo não pode superar um salário mínimo, o valor mínimo também não pode ser inferior a um salário mínimo porque a Constituição afirma que nenhum benefício substitutivo do salário pode ter um valor nominal inferior a um salário mínimo. Conclusão, desde a reforma da Previdência, desde o início da vigência da emenda constitucional 103, o valor pecuniário do auxílio-recusão é estritamente e objetivamente de um salário mínimo pago aos dependentes deste segurado recolhido à prisão em regime fechado. Falando em recolhimento prisional, como é que se dá a prova, como é que os dependentes comprovam o recolhimento prisional? Pelo que está na lei, os dependentes devem apresentar ao INSS um documento que demonstre a veracidade do recolhimento prisional. E esse documento deve consistir numa certidão expedida pela autoridade judicial que determina o recolhimento prisional na primeira oportunidade, ou seja, no momento de requerimento da concessão do benefício. Ele deve ser instruído com a apresentação de uma certidão expedida pelo juízo cível ou criminal que determina ou que controla o recolhimento prisional. E a partir daí, temporariamente, de tempos em tempos, os dependentes do segurado têm que apresentar prova de permanência do segurado na condição de presidiário. E essa segunda, terceira, quarta, quinta certidão, ela tem que ser apresentada pelo diretor do estabelecimento penitenciário em que o segurado está recolhido, em que ele está custodiado. Agora imagine você, o artigo 117, parágrafo 1º do decreto 3048, estabelece que, como regra, os dependentes do segurado que estão recebendo auxílio de reclusão devem renovar a apresentação dessa certidão de permanência penitenciária de três em três meses. Está na cara que vai dar ruim. Está na cara que, muito provavelmente, a instituição de administração penitenciária não vai conseguir expedir ou renovar a expedição dessas certidões trimestralmente. E qual é a consequência? Na ausência de comprovação dessa prova de recolhimento prisional, o benefício à rigor deveria ser suspenso. O que acaba sendo punitivo, duplamente punitivo para a família do preso, porque já está sem a presença no âmbito do lar dessa pessoa, já está sem o seu suporte financeiro. E também não conta com o bom serviço, o eficiente serviço público da instituição que deveria expedir a certidão. E suspender o benefício deixa esse grupo familiar ainda mais vulnerável, sem o valor da renda mensal e o auxílio reclusão. Pensando nisso, uma alteração recente da Lei nº 8.213 autoriza o INSS a celebração de convênios com essas entidades gestoras das bases de dados penitenciárias e também o acesso à base de dados penitenciários do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Isso vai facilitar muito. Até onde eu sei, isso ainda não está funcionando. Mas no dia que funcionar, quando o INSS receber um requerimento de auxílio reclusão ou for aferir a manutenção desse benefício, vai ter que fazer um cruzamento de dados. Verificar lá pelo CPF da pessoa, do segurado, se ele está ainda recolhido à prisão, em que regime está cumprindo pena, onde está cumprindo pena, qual é a data provável de soltura, se for o caso, sem exigir esse vai e vem de documentos. Enfim, isso é completamente anacrônico. Isso é completamente... Acaba sendo injusto exigir isso e quase sempre essa exigência de famílias de baixa renda. Afinal de contas, esse benefício é dedicado à família do segurado de baixa renda também. Enfim, parece que andou bem o legislador. Falta isso ser implementado, falta isso ser viabilizado. Isso depende do ajuste, ainda da celebração do negócio convenial entre o INSS e as entidades federais e estaduais gestoras de sistemas previdenciários. Mas, pelo menos, a previsão legal de autorização de celebração desses convênios já é um passo importante. Bom, o que acontece se o segurado preso inicia o exercício de atividade remunerada dentro dos muros prisionais? Ele vai ter uma renda. Afinal, a LEP, a Lei de Execução Penal, assegura, até para efeito de ressocialização do preso, o exercício de trabalho carcerário. Rigor a rigor. Se eu não estou enganado, a LEP trata isso até como um dever da pessoa recolhida à prisão. Mas isso é uma outra questão de execução penal. Bom, exercendo o trabalho carcerário, o segurado vai ter direito a uma remuneração por esse trabalho carcerário. Afinal de contas, a Constituição veda trabalho escravo ou análogo. Bom, e aí? Os dependentes do auxílio-reclusão ficarão sem o auxílio-reclusão? Não. Resposta negativa. O exercício de atividade remunerada pelo segurado preso no regime fechado não acarreta a perda do direito ao auxílio-reclusão em favor dos seus dependentes. Não acarreta a perda do direito ao benefício. Portanto, a resposta é o benefício será mantido, ainda que o segurado exerça trabalho carcerário durante o seu cumprimento de pena em regime fechado. E se o segurado morrer enquanto está cumprindo pena? Está lá custodiado, recolhido à prisão, por algum fator ele vem a óbito. E aí? E aí, provavelmente, se ele mantiver a qualidade de segurado, os seus dependentes farão jus ao recebimento de pensão por morte. E aí o que diz o artigo 80, parágrafo 8? A gente deve calcular o valor dessa pensão por morte. Se o valor da auxílio-reclusão for mais atrativo do que o valor da pensão por morte, os dependentes podem optar por permanecer recebendo um montante equivalente ao valor do auxílio-reclusão. Afinal de contas, a pessoa foi presa durante o cumprimento de pena em regime fechado. Então a gente faz uma simulação. Se o segurado foi preso cumprindo pena, simula-se o valor da pensão por morte. Se ele é melhor do que o valor do auxílio-reclusão, concede-se a pensão por morte e o valor da pensão vai ser até mais atrativo, vai ser economicamente melhor para os dependentes. Do contrário, os dependentes têm direito a optar pelo recebimento de um benefício no valor do auxílio-reclusão. É isso que está disposto no artigo 80, parágrafo 8º da Lei nº 8.213. Encerramos aqui a abordagem sobre os benefícios previdenciários. Eu quero, na próxima gravação, na próxima aula, fazer algumas considerações, dar uma pincelada sobre o benefício assistencial, que é muito comum na prática. Eu volto em breve.